E na número dois, aqui da página vinte e oito, tá fazendo a seguinte pergunta. Vocês podem ver que nós temos dois quadrados aqui, certo? E diz assim, qual é a bola mais pesada? A de brinquedo ou a de boliche? Pra fazer essa atividade, vocês vão lá no material de apoio e vão recortar essas figuras aqui, ó. Tá? Ó, nós temos uma bola de brinquedo e uma bola de boliche. E a atividade tá pedindo pra vocês fazerem o quê? Cole de acordo com a etiqueta. Nesse quadrinho, vocês irão colocar a bola mais leve. Então, vocês irão olhar aqui e observar qual que é a bola mais leve. É a bola de brincar ou a bola de boliche? E a mais pesada, vocês irão colocar nesse quadro aqui. Combinado? Mais leve e a mais pesada. Então, é só vocês pegarem, recortarem e observarem essas duas bolas aqui. Certo? Bons estudos!